Já ganhou o presente do dia dos pais antecipar Pior que ele falou que quer outro no dia dos pais Olha lá onde eu comprei meu perfume, gente Tava na promoção maluca, já aproveitei Olha que bonitinhas Aqui na varanda de casa Que bonitonas elas Vou entrar Ai, tô chamando de saudade Essa aqui é S e S Era possível na moral, eu mal cuidando da churrasca Mais um Aêêêêêêê Gente, olha ela aqui comigo Mãe, olha lá Hoje é meu dia Vou dormir com ela Que gostoso dormir com a mamãe Bem abraçadinha Né, meu amor Tchau Fala tchau Tchau Beijos Beijos Tchau Cônio Aê